Oi gente, aqui é a Bíster, muito índio a mais um vídeo bom galera Eu tô fazendo esse vídeo pra avisar pra vocês que sexta-feira, essa sexta, dia 20 de março Às 19h, vai ter uma live stream aqui no canal, a primeira live de todas E... cara, vai ser muito zica, vai ser muito zica galera Então por favor, venham aqui, participem, porque vai ser muito legal, muito legal Eu quero que vocês deixem coisas nos comentários que a gente pode fazer na live Eu já estou com alguns pensamentos, mas eu quero que vocês coloquem nos comentários Beleza? Então galera, eu só queria avisar também que hoje teremos vídeos às 19h também Então além desse vai ter outro vídeo, então fica ligado aí no canal, beleza? Então é isso galera, deixa o seu like, seu favorito, se inscreva no canal que é muito importante Beijão pra vocês e... Falou!